Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente? Espero que com vocês estejam tudo bem também. Vamos para a nossa receitinha do dia. Hoje, gente, para o meu lanchinho da tarde, eu vou estar fazendo um lanchinho bem simples, mas que fica maravilhoso, suculento, delicioso, tá? Os ingredientes que eu vou estar usando, eu vou fazer um só, tá? Aí eu acho que vou tirar um pouquinho dessa semente aqui. Tomate, vou estar usando queijo minas, porque aqui eu não estou tendo o queijo prato, nem o fruto de prato e o mussarela, viu? Então, vou fazer com esse queijo aqui mesmo. Fica gostoso do mesmo jeito, tá? Pronto, gente, esse tomate aqui dá para fazer o mesmo. Depois, como que cada um deles for lanchar, que eles vão lanchar agora, queijo minas, presunto e esse pó aqui de forma, tá? Duas fatias, tá bom? Aqui eu já vou estar colocando aqui na sanduicheira, vou estar cortando o queijo, ó, deixa eu pôr aqui, ó, queijo. Minha mão está limpa, gente, eu vou pegar aqui com a mão mesmo. Olha, olha que queijo maravilhoso, gente, olha que queijo maravilhoso. Ó, mais um pedacinho aqui, ó, olha só. Pronto, é o suficiente. Agora vamos aqui com o presunto. Ó, se inscreva no canal, dê um joinha e ativa o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos que eu postar, tá? Desde já eu agradeço, viu, gente? Meu, muito obrigada, que Deus abençoe a todos vocês, tá? Que vocês tenham um ótimo final de semana, abençoado, viu? Aí aqui a gente já vem com o tomate, ainda foi muito tomate, ó. Deixa eu pôr mais uma. Deixa eu tirar para cá. Espaço um pouco. Deixa eu dar uma lavada aqui na minha mão. Quando tem queijo e presunto aqui em casa, eu sempre faço esse lanchinho para mim, tá? Sempre. Sempre mesmo. Deixa eu ver se eu acho um orégano aqui, não tem. Ah, mas eu vou achar, gente. Pera aí, só um pouquinho. E tenho por aqui, lá. A cozinha do adora de casa sempre tem que ter as coisas. E aqui a gente dá um jeitinho, ó. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. O orégano, viu? E aqui a gente vem com um pouquinho e põe por cima, ó. Deixa eu já aproveitar. Hum, delícia. Nossa Senhora, gostou demais do jeito que eu faço. Já vou colocar no vidrinho. Deixa eu ver se eu encontro o vidrinho vazio. Viu? Pera aí. Vou pôr nesse aqui mesmo. Ó. E quando a gente precisar, já tem. Ó. É mais fácil, né? Deixa eu encher o vidrinho aqui. Façam aí, viu, gente? Deixem nos comentários, viu? É bem simplesinho, mas é suculento, delicioso, tá? Final assim de sábado, eu sinto o lanchinho da tarde. Ô, maravilha, viu? É um calor aqui em Brasília, gente? Vocês não têm noção. Se vocês tiverem noção do calor que tá aqui agora, quando é de noite, graças a Deus, faz aquele friozinho pra gente dormir tranquilo, tá? Aí aqui agora, deixa eu mostrar pra vocês. Eu venho com o pão aqui, ó. Vou passar um pouquinho de margarina, porque eu vou virar ele. Aí eu passo do outro lado. Deixa eu tirar aqui, ó. Ó. Passar um pouquinho só, pra dar mais sabor, viu? Ó. Pronto. Aí agora eu vou tampar. Aí daqui a pouco, quando eu ver que já tá bem tostadinha, assim, do jeito que eu quero, tem gente que gosta mais clarinho, tem gente que gosta mais escurinho, tá? Eu gosto mais douradinho. Aqui eu vou fechar. E vou... Fechar aqui, ó. Ó. Pronto. Aí eu vou deixar aqui. Quando a gente for virar, eu volto com vocês pra estar mostrando pra vocês, tá bom? Então, até já. Aqui. Agora eu vou dar uma viradinha nele aqui, ó. Pra eu poder passar margarina do lado de cá, ó. Olha só que beleza, ó. Deixa eu passar aqui a margarina. e vou deixar mais um pouco, viu? Esquece não, viu, gente? Vocês não é inscrito, se inscreva, viu? Se inscreva pra deixar aquele like pra ajudar o canal, tá? Que eu cheguei a 100 mil inscritos. Que coisa boa, né? Agora o que eu vou tampar de novo. Deixa eu ver se eu molhei a tomada, gente, que é perigoso, né? Ó. Deixa eu ver aqui. Eu morro de meio tomar choque, viu? Ó. Pronto. Agora daqui a pouco eu volto. Gente, agora eu vou estar desligando. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu pôr esse fio pra cá. Deixa eu pegar mais pra ali, ó. Ligar, né? Porque vai pra foto, tem que toquear a ponta da faca, aí o choque... Olha aqui, chega... Olha que maravilha, gente. Olha. Hum! Se vocês não tiverem sanduicheiro assim, vocês sabem qual a sacola tá fazendo aonde? Na frigideira. Deixa eu pegar um garfo aqui. Com o auxílio de um galfo, é bom. Ó. Olha que beleza. Olha que belezura, gente. Deixa eu mostrar aqui de perto essa... Hum! Olha. Hum! Agora que eu vou estar provando. Tá quente que só... Pega um garfo aqui, ó. Olha. Ó. Tá escutando? Deixa eu pôr o celular bem de pertinho. Ó. Olha. Hum! Tá até desmanchando aqui. É o queijo, gente. Tá derretendo. Hum! Eita, beleza, gente. Olha. Hum! Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Hum! Deixa eu provar. Hum! 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 Muito bom. Hum! Olha. Hum! Aqui já me tinha um bobo. Tinha um cafezinho ali, gente. Hum! 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 Deixa eu pegar um cafezinho aqui. Quentinho, que eu acabei de fazer. Não dá pra comer essa delícia sem esse cafezinho quente, não, gente. Com refrigerante também. Nossa, ficava um sucesso, viu? Ó. Hum! 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 Nossa! Ó demais, viu? Só mais um pedacinho pra garantir, tá, gente? Ó. Hum! Muito bom. Vou guardar aqui, porque a azul e o da minha irmã já tá de olho ali, ó. Façam, viu, gente? Super recomendo. Pro lanchinho da tarde, show de bola. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O meu forte abraço e o meu muito obrigada, tá, gente? Fiquem todos em paz. E tenham todos um ótimo dia. Se inscrevam no canal, dê um joinha e ativa o sininho, viu, gente? Pra receber todas as notificações, todos os videozinhos que eu postar, tá? Dê aquele like. Tchau, gente. Ótimo final de semana a todos. Beijo!